Tá onde? Tá onde? Pulou aqui no lago aqui, ó Seu capeta, pulou no lago mesmo Olha lá Puta, ele vai vir agora aqui com o balone de água Já foi top hoje Você percebeu ali que eu fiquei sem freio, você vai ver no vídeo É, fiquei no vacilo de Tinha que ter trocado o óleo, eu não troquei Entendeu? A semana, choveu a semana inteira E aí era pra ter feito, eu não sabia também que eu vinha hoje Enfim, agora eu vou trocar E a motinha é luxo demais Tem as suas delicadezas que eu vou fazer Vou trocar o óleo da embreagem E o de freio, eu vou colocar uns 160 ali Quero ver esquentar, nunca mais Mas meu, luxo, luxo Eu tinha que esperar descriar, parar E sossegar E meu, animal, puta de gostoso Tem o vídeo dos treinos aí E é isso aí, filhos E ali o importante é que quando acabou o freio Eu ia entrar em desespero, tentei segurar um traseiro Segurando um traseiro Poderia ter matado na embreagem, mas a embreagem já estava maldita Aí eu chutei a marcha E deixei ela sossegada E aí Vamos lá. Vamos lá. Filha da mãe. Freiozinho maldito, hein? Quase ir, mas... Steveins! Ei, ô! Ei! Agora que tá solto, irmão. Acabou o respeito. Antigamente tinha respeito, cachorro tinha tudo. Eu cheguei de manhã, ele me beijou. Porra, falou, se abraçamos. E agora, ó. Não quer mais nada comigo. É assim, as pessoas são assim. Quando elas têm liberdade, elas vão embora. Caralho, que porra que é essa aqui agora? Mas é... É isso aí. Olha aí. Olha aí. Que capeta. É isso, filhas. Let's together. Olha aí. Olha aí.